Fala galera, é o seguinte, eu tô tendo que falar baixo porque eu tô aqui no estacionamento de casa e eu acabei de fazer uma coisa muito errada, juro, eu tô querendo explorar de verdade, eu não sei o que que eu vou fazer, o que que eu vou arrumar eu tô muito desesperada, muito desesperada mesmo eu desci aqui pra pegar um negócio no porta-malas do carro e aí, só que o Beninho parou muito pra trás, não tava dando pra abrir o porta-malas eu tive a brilhante ideia de usar um pouco daquelas aulas de direção que ele me deu e com o carro um pouco pra frente, era só um pouco pra frente e gente, aconteceu o pior, a pior coisa que podia acontecer, aconteceu eu cheguei muito com o carro pra trás, véi e olha o que que eu fiz olha isso aqui, eu regacei o carro chegou um pessoal aqui na garagem, agora eu vou ficar aqui dentro do carro pelo menos pra eles me acharem muito louca, peraí galera, eu juro pra vocês, eu tô quase chorando eu não sei o que eu faço, eu tô parada aqui na garagem, já tem mais de 10 minutos juro, eu estraguei o carro todo, véi olha isso, tá todo amassado, vai ter que trocar eu acho que vai ter que trocar essa parte aqui toda de trás detalhe que esses dias, gente, eu não sei porque eu tô fechando o carro o Brine arrumou a parte da frente do carro inteiro véi, juro, eu não sei como que ele vai reagir galera, eu cheguei em casa aqui agora eu não sei se o Brine tá dormindo ainda ai gente, tô com muito medo de contar pra ele eu acho que ele tá no estúdio meu bem, eu tenho que te contar uma coisa é porque de manhã eu fui lá no carro pra buscar o negócio no porta-mala só que você parou muito pra trás você quer que eu arrede pra frente? então, ai eu fui tentar arredar pra frente tentar arredar o carro pra frente igual você tinha me ensinado você tentou? foi, só que ao invés de ir pra frente eu dei uma ré forte, aí bateu ah, você tá brincando, amor tô falando sério você tá falando sério? sério, mas não briga comigo nossa, meu bem não tô acreditando, mano não bateu muito, o que que foi? ralou não tô acreditando, de verdade tá brincando, amor foi sem querer ah, não você não precisa fazer isso sem o que tá lá, não mas eu quis fazer pra ver se eu conseguia tipo assim, se você não tem não tem carteira ainda e tudo mais não era pra você tá pegando o carro sem o que tá junto, não, ai tá, mas eu só mesmo que não seja na rua mesmo sendo só pra dar uma manobradinha assim parar o carro de alguma forma só pra me dar pra frente foi muito foi um pouco bom um pouco um pouco bom, amor amor, meu Deus, velho amor, mas foi sem querer você não pode, você não tá do lado não, velho mas não brinca comigo foi sem querer foi sem querer foi meu Deus do céu foi sem querer velho você acabou com a pintura do carro e ainda deu uma amassadinha olha isso, velho mas isso aí é só pintar ou tem que trocar tudo? você tem que ir tem que arrumar isso aqui talvez eu vou ter que trocar o para-choque inteiro que você terminei inteiro ó, não tô acreditando, meu bem sem querer, amor você não pode ficar com o carro manobrando o carro sem o ataque não, meu bem eu sei você tem que esperar, é eu mas eu não queria fazer isso eu achei que era pra frente tudo bem, eu entendi que foi sem querer eu entendi que isso não foi sua intenção só que quando você for fazer isso você tem que me chamar pra eu ficar do lado, entendeu? porque senão eu nem queria tá vendo? mas eu não queria te acordar ó, velho tira foto pra você mandar pro moço de verdade, agora eu fiquei chateada eu vou até tirar foto, né? galera, é o seguinte já passou um tempinho daquilo só que tô com muito peso na consciência porque o Brennan tava mal animado e agora, tipo, ele tá muito triste ali na cama juro, vocês não tem noção que tá muito, muito triste e, tipo, eu acho que é mais porque ele já não dorme ao carro esses dias e aí eu fui lá e bati o carro dele meu bem como você vai ficar assim? foi sem querer desanimei não, amor, mas não fica desanimado não, mas desanimei total tipo, assim pô, eu tinha preparado tanta coisa pra gente fazer legal hoje, sabe? mas a gente pode fazer ainda não o moço do concerto respondeu? respondeu e aí? mostrou aqui vai ficar caro pra caramba tipo, ó eu tô realmente triste porque eu tinha preparado tanta coisa pra fazer hoje tudo bem que foi um acidente foi sem querer não foi de propósito mas isso isso dá uma tristeza na gente porque o carro tava tão bonitinho tão novinho e aí agora do nada ele tá com amassado com sabe? com arranhado um negócio feio lá atrás de batida dá não gosto não gosto eu gosto quando o carro tá novinho por isso qualquer batidinha eu mando arrumar na hora pra não ficar aquele amassado sabe? é feio eu não gosto me dá uma tristeza dá meio que eu tenho dó do carro você acredita? não, meu bem mas você não pode ficar assim não ah, desanimei eu vou tentar te animar vou tentar trazer um negócio pra te animar gente, vocês viram como que ele tá ele tá todo desanimado todo pra baixo aqui em casa tem um negócio que ele gosta muito que é a Nutella vou tentar levar lá pra ele eu sei que vai amenizar zero do que eu fiz mas eu vou tentar levar que vai que ele fica mais empolgado e a gente faz as coisas que ele tinha marcado pra gente fazer hoje, né? meu bem eu trouxe um negócio pra você ó pra você comer não, não vai adiantar por quê, amor? come ah, porque velho é porque é um negócio que não é comida, entendeu? eu tô desanimado eu sei mas mesmo assim eu tô desanimado tipo vamos marcar as coisas pra fazer amanhã deixa eu hoje descansar ficar de boa tipo pensar refletir o que aconteceu levar o carro lá de verdade tipo mas você já vai levar hoje o carro? vou vou ter que levar olha aí não tem outra opção não eu tô triste demais velho tipo não era pra isso ter acontecido sabe? pelo menos não agora eu sei, amor mas a gente fala não faz sentido tipo você tem que entender que você não pode pegar o carro sem eu estar junto com você meu bem pelo menos por enquanto você aprendeu pouquinho por enquanto você não aprendeu totalmente a fazer manobra e tudo mais pra estacionar o carro e aí você pegar o carro e tentar estacionar ele sozinho não dá certo mas não era manobra era só ir pra frente um pouco só que você bateu pra trás então não faz sentido até pra isso é perigoso você tenta fazer manobra pra frente e colocou ré é mais difícil colocar ré do que colocar pra ir pra frente ai, mas eu não vi você apertou e fez assim não foi? foi isso é ré eu achei que era pra ir pra frente não, de verdade meu bem eu tô desanimado hoje eu vou ficar meio pra baixo mesmo de verdade porque, mano eu quero fazer mais nada eu quero fazer mais nada de verdade leva ela pra mim por favor galera, vocês viram, né? eu nem sei que eu comecei a gravar esse vídeo aqui entendeu? o vídeo era pro brame entendeu? o vídeo acabou que eu acho que eu vou postar esse vídeo aqui até no canal do Brenner porque é sobre ele não tem nada a ver tipo meio que comigo e eu que bati o carro mas sei lá ai é isso, gente vou finalizar esse vídeo por aqui porque o Brenner tá por abaixo agora eu também fiquei meio triste de ter batido o carro e eu vou ver o que a gente vai fazer o que a gente pode se esse negócio dá pra consertar já essa semana pra já ficar bem sabe? mas é isso, gente infelizmente aconteceu, né? um beijo e tchau e aí Legenda Adriana Zanotto